Música Sabe quando você sente que algo está prestes a acontecer? O cheiro de chuva, o céu todo estrelado, os ventos que mudam. Nossa vida está repleta de grandes transformações. De repente, seus dias no litoral ficam ainda melhores e a cidade mais badalada de Santa Catarina se torna a mais bela do Brasil. Sim, a Maravilha do Atlântico tem uma novidade para você. A estreia da Rosé Con em Balneário Camboriú. Com uma visão de seu futuro bem pertinho do mar. O Levisage Divinity. O Levisage Divinity é a home clan. Música 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 Música